Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência às nossas palestras sobre os nossos assuntos e assuntos que interessam a todas as pessoas. Vamos falar hoje sobre... É um assunto que as pessoas me perguntam muito, que interessa a todos. De que forma que as coisas acontecem em nossas vidas e por que acontecem? Para isso, vamos remontar à antiguidade, quando um grande profeta, mestre Isaías, esteve aqui. Ele já disse isso que eu vou repetir hoje. Que tudo em nossas vidas não vai ser feito, tudo já está pronto. Todos os acontecimentos, sejam bons ou desagradáveis, já estão prontos. O que nós fazemos? Nós acessamos ou permitimos o acesso a isso que já está pronto em nossas vidas. Porque isso tem a ver com o livre-arbítrio. Quando foi nos dado na criação o livre-arbítrio, então foi nos dada a capacidade de também permitir ou não os acontecimentos em nossas vidas. Isso tem a ver com aquela história do destino. Quando há uma predestinação em nossas vidas, há um destino traçado, a resposta seria sim e não. Por que sim e não? Não porque depende de você permitir ou evitar o acesso. E sim, porque se você nada fizer, tudo vai acontecer conforme já está pronto. Todas as orações que você fizer pedindo alguma coisa, isso que você está pedindo já é seu e já está pronto. Não é feito, não é feito na hora porque você pediu. O segredo é o acesso. Acessar aquilo que já é seu. Porque de acordo com o seu livre-arbítrio, você vai acessando e escolhendo as possibilidades todas que já estão prontas. Qualquer acidente que possa acontecer com você, ele já existe como uma possibilidade em sua vida. Então, quando você cria o ambiente e faz com que a lei da atração traga isso para a sua vida, então você está abrindo um acesso e isso vai ser seu. Seja o acontecimento ruim, trágico ou seja a maravilha que você procura. Então, na verdade, não tem mistério, tudo já é seu, tudo já está pronto. E você vai, então, usar o seu livre-arbítrio para querer ou não querer, escolher ou não escolher, permitir ou não permitir, admitir ou não na sua vida. Ah, mas eu posso conhecer uma pessoa aqui e começar um relacionamento, me casar com ela, porque eu fui numa festa. Tudo isso já está pronto para você. Já estava. E você seguiu o acesso, permitiu o acesso, disse sim e tudo vai acontecer. Ah, mas não deu certo e tudo dissolveu e acabou aquela relação. Então, também estava previsto tudo isso. Você apenas foi escolhendo e o acesso abrindo e permitindo a chegada do acontecimento. Não tem nada novo, na verdade, na vida de cada um. Cada dia que nasce, você está abrindo uma possibilidade daquele dia acontecer as coisas que já estão prontas. Ah, tá, mas e como que eu vou, então, permitir isso? Suponhamos que é uma coisa desagradável. Já falamos aqui tantas vezes da história dos pensamentos, dos desejos, das palavras, que você faz com que você vai abrindo as portas e permitindo o acesso na sua vida. Quando você comenta um assunto constantemente com as pessoas e você pensa naquilo, e o seu pensamento, dependendo do que seja, você até deseja que aquilo aconteça, você está abrindo o acesso e aquilo aí já é seu. E vai aproximando esta possibilidade que estava no fim da fila, ela vai saltando cada vez mais próximo de você. Até chegar um ponto que ela vai estar com você e vai acontecer. Hoje, amanhã, daqui a pouquinho, mas vai acontecer. Então, na vida não há surpresas, quando você conhece, não há mistério. Só há você atraindo ou não aquilo que já te pertence. Vamos supor que é uma moça que ela deseja casar e ter filhos. Com certeza, na mente dela, o tempo todo, nos pensamentos, está isso, acessando isso, abrindo o acesso. Ah, encontrar um rapaz, ah, encontrar um rapaz, eu me casar, eu ter filhos. Então, o que acontece? Ela está emitindo esta vibração constantemente para abrir as chaves do acesso e aonde estiver esse acontecimento já registrado como uma possibilidade apenas, isso vai dando saltos quânticos cada vez mais próximos a essa pessoa. Até que não tem como. Ela vai se casar mesmo e vai ter os seus filhos. Então, isso tem a ver muito com a lei da atração, que é outro desdobramento da lei da atração. Primeiro, tudo existe em nossas vidas como uma possibilidade. O que vocês imaginarem, conseguirem imaginar, isso existe para vocês como possibilidade. A coisa mais terrível, mais maravilhosa existe como possibilidade. Às vezes é uma possibilidade tão remota que não acontecerá nessa vida, não acontecerá na próxima, mas acontecerá numa vida seguinte. Se você permanecer, é como se você fosse energizando essa possibilidade. Tem gente que energiza uma doença terrível com ela. Eu sinto que eu vou ter uma doença grave, eu vou ter, eu vou ter. Minha família já teve alguém, sai pesquisando e encontra. Aí já teve, olha, eu tenho uma tia que teve esse problema sério. Então, eu sinto que, sabe, de alguma forma eu vou ter isso. E ela vai energizando essa possibilidade. Ela vai energizando e isso vai chegar nela realmente. Por quê? Destino? Não. Não. Ela podia ter dito, não, eu não vou ter isso. Eu tenho uma... Na minha cabeça, nos meus pensamentos, eu não me vejo com isso, não vai haver isso. Então, ela vai cortando o acesso o tanto que uma possibilidade que existir vai permanecer como possibilidade lá atrás, no final da fila. É o caso de pessoas que têm grandes medos, por exemplo, de um assalto, ser assaltada. E ela vai falando disso, falando disso e pensando nisso, que ela vai ser assaltada. Tem pessoas que chegam ao ponto de ser assaltada três vezes no mesmo dia. Aqui teve uma pessoa que aconteceu isso. Três vezes no mesmo dia. Toda semana é assaltada. Mas por que será? Porque ela tem uma má sorte? Não. É porque ela carrega aquele pensamento, aquela sensação o tempo todo e abre caminho constantemente para que isso aconteça. Então, aquilo que já era seu, já pertencia ao seu mundo, como uma possibilidade apenas, se torna uma realidade na vida da pessoa. E isso tudo é assim. Por isso que nós usarmos a meditação e depois, em seguida, a fantasia, a fantasia é uma visualização detalhada da imaginação. Quem sabe usar a fantasia e a visualização, o que você faz com isso? Isso ninguém explica por que funciona. É porque você abre, na verdade você não abre, você escancara mesmo o caminho do acesso para você, daquilo que você está imaginando e visualizando os detalhes e fantasiando você ali. Vamos supor que seja uma casa que você deseja. Então, você imagina primeiro a casa. O que é a fantasia? É que você começa. A fantasia é como se fosse uma brincadeira com a visualização, com a imaginação, desculpe. Você imagina e depois você vai fantasiando detalhes daquilo que você imaginou. Aí você já vê a casa, você vê quantos compartimentos, você vê a sala, você vê a cozinha na sua mente. Você vai fazendo projeto aqui dentro. Quando você faz isso, você vai abrindo o acesso, abrindo o acesso cada vez mais daquilo que você imaginou, fantasiou visualizando e chegou até você. Mas por que essa casa? Porque ela já era sua. Vocês sabiam que é impossível, é impossível uma pessoa imaginar uma coisa que ela não conheça, que ela nunca viu notícia, que ela nunca viu num filme, de qualquer forma ela nunca teve acesso? Ninguém é capaz de imaginar isso. Nós só imaginamos coisas que nós já temos uma formatação daquilo, nem que seja razoavelmente provisória. Então, nós não temos capacidade de imaginar uma coisa que você não tenha detalhes alguns sobre aquilo, notícia alguma, conhecimento algum. É impossível. Então, se você tem uma casa que você deseja e você começa a fazer essa visualização fantasiando a casa, significa que você tem esse conhecimento da casa já, uma casa daquele tipo, daquela forma, se é móveis que você fantasia e visualiza dentro da sua casa, você tem esse conhecimento desses móveis, da maneira de colocar, de quadros na parede, você faz, então, o detalhamento da imaginação. Isso significa o quê? Agilizar o acesso, fazer que o acesso abra rápido e venha. Quanto mais você fantasia, mais chega a você. Muitas pessoas já estão, muitos jovens estão no segundo grau e já estão pensando na faculdade que eles vão fazer, qual o curso, e já estão pensando na profissão, em trabalhar, em como vai trabalhar. Isso é rápido, é rápido o acesso. Ele vai ter facilidade muito mais de passar nos testes para fazer essa faculdade, ele vai ter facilidade de fazer essa faculdade, ser aprovado, porque ele abriu o acesso tanto que tudo, é como se fosse tudo, agora é permitido a você. Porque você abriu as chaves da permissão. Quando se sabe disso como conhecimento verdadeiro, você pode arrumar a sua vida. Você pode arrumar a sua vida o melhor possível para você. Primeira coisa, tirando de você os acontecimentos desagradáveis na sua vida. Primeira coisa, não pense que você vai ficar doente, não pense que você vai ter um problema sério de estômago, não pense, não pense nisso. Porque o pensamento, ele é carregado de imagem, de uma certa carga energética, quando você pensa naquilo relativo a você, principalmente se é uma coisa desagradável, você de certa forma, você sente um pouco aquilo quando você pensa. Então, primeiro, não pense, não pense, evite pensar nas doenças que você pode ter. Mas sim, pense muito na saúde, na sua alegria, você andando, sabe, festejando a vida com você. Nos lugares bonitos, você sempre alegre, você sempre com muitos amigos, sabe, você risonha ou risonha. Pense desta forma, tudo isso que é possibilidade vai abrindo acesso para você viver daquela forma. Então, na verdade, você escolhe a possibilidade sua e traz para a sua vida. Você escolhe a possibilidade, que a possibilidade, ela não é uma realidade, ela é como se fosse um projeto de realidade, que você vai trazendo e ela vai se tornando real à medida que vai aproximando de você, até que ela se torne realidade com você. estamos falando de tudo, das coisas que você não gosta e das coisas que você vai adorar, vai gostar. Por quê? A própria ciência, hoje, já está fazendo um estudo muito interessante de dois tipos de pessoa que compõem a humanidade. Que eles deram o nome, assim, de pessoas da penumbra e pessoas da luz. E eles estão chegando a descobrir que as pessoas já estão divididas assim por características que elas mostram, até de personalidade, de maneira de ser. Primeiro, características das pessoas, por exemplo, que se chamaram assim, pessoas da penumbra. Então, pessoas, por exemplo, que não gostam muito de fazer amizade, não gostam muito de lidar com as pessoas, de ser gentil, não gostam de exercer nenhum lado de bondade com as pessoas, são secas, diretas, razão. São pessoas, assim, muito ligadas aos acontecimentos trágicos da vida, aos acontecimentos desastrosos, ao sofrimento. São pessoas que gostam de estar nessa frequência, comentando, falando, envolvidos. São características de pessoas, sim. Pessoas que estão ligadas a movimentos que causam sofrimento. E as pessoas da luz, eles foram estudando quais características que eles foram vendo. Primeiro, são pessoas que gostam muito de fazer amizade com os outros, tratar os outros com bondade, estar sempre falando de coisas boas da vida, de se preocupar com as pessoas quando alguma pessoa está com sofrimento, elas se preocupam, elas se condóem com isso também. Elas estão sempre, assim, pensando em... Quando elas se ligam no movimento, elas se ligam no movimento, geralmente, que é em prol da humanidade. Não é em pedaços, em facções, mas é em prol da humanidade toda. Movimentos que ajudam todos. E elas sempre estão prontas para dar um abraço a uma pessoa, dar um bom dia. Estão prontas sempre para dar um sorriso. Enquanto as pessoas da penumba, não. Elas não gostam muito de... De muito contato, elas não gostam muito de ficar lá. Oh, bom dia, tudo bom? Não. Elas são muito fechadas. Características. As pessoas ligadas ao lado da penumba, por exemplo, elas são muito racionais. E elas dão bons executivos, dirigir empresas e tal. Elas veem sempre, assim, aquela coisa da matéria, né? Isso aqui tem que produzir, tem que dar resultado. Elas são muito boas para isso. Elas têm uma boa produção e até uma certa produtividade até melhor do que as pessoas bondosas. Porque as pessoas bondosas, elas chegam, por exemplo, chegar numa empresa, elas vão olhar para as pessoas antes dos produtos. Por isso que as pessoas bondosas, às vezes, não são tão... tão boas para dirigir uma grande empresa. Porque elas não vão olhar só para o produto da empresa, vão olhar como estão os funcionários. isso é bom para as pessoas lá fora. Elas vão ver sempre o lado da luz, da bondade, da compaixão. Enquanto as pessoas que andam mais, que se chamam pessoas da penumbra, elas não olham isso. Elas olham, assim, o que vai dar mais dinheiro? Esse produto vai vender mais? Mas não pergunta se esse produto, por exemplo, fará mal às pessoas. Causará um desequilíbrio nas pessoas, causará doença. Isso não. Isso são as pessoas bondosas que preocupam com isso. As pessoas da penumbra, da sombra, elas estão preocupadas com o resultado do projeto. Não estão preocupadas com as pessoas. Preocupar com as pessoas é um outro lado, é o lado humano, é um lado do ser humano antes da matéria comandar aqui. Mas o que a matéria comanda, a pessoa que vive o lado material, ela vê sempre como ganhar mais, cada vez mais. Mas não o que tem que ser bom e cada vez melhor para todos. Então, essa separação, já tem pesquisadores estudando isso, esses dois lados do ser humano. Tem pessoas que estão daqui e outras de cá. Isso não tem nada a ver com religião, com ciência. São psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, pesquisando sobre isso. por que que as pessoas têm uma linha, às vezes, não muito definida, mas que divide razoavelmente bem um grupo daqui que já pensam assim, ah, não, mas esse produto tem que ser bom para todas as pessoas. Esse produto não pode causar mal à saúde. E outro grupo assim, não, não interessa a saúde das pessoas, não interessa que esse produto venda bem, que dê dinheiro. isso há uma diferença fenomenal de profundidade, de origem de um princípio até da consciência humana. Onde impera a consciência humana, gente, nisso? Uma pessoa consciente jamais, por mais que desse dinheiro nesse mundo, todo o dinheiro que esta grande empresa ganhasse com esse produto, ela jamais lançaria esse produto se ele causasse um dano às pessoas. Jamais. Porque a consciência é como se nos impedisse de ser outra coisa que não o ser humano. De ser alguém que não o ser humano, verdadeiro. De ser alguém que não aquele que segue a essência divina que habita dentro dele, porque ele sabe dela e ele segue essa frequência maior que está nele sempre, nas suas ações, nos seus quereres, nos seus desejos. Por mais que ele queira uma coisa, se isso causar dano a alguém, ele deixa. Ele deixa de lado. Por quê? Segue aquele princípio que nós já falamos aqui, tem que ser bom para todos antes de ser bom só para você. Quando você persegue algo que é bom só para você, você com certeza terá sofrimento em sua vida por causa daquilo. Mas quando você segue o princípio que tem que ser bom para todos primeiro e para você, depois, então, você só terá alegrias na sua vida. Porque você já está naquele princípio equilibrado com a essência divina que é, sim, justiça, bem para todos, alegria para todos e não como o mundo está hoje dentro da inconsciência que não importa se muitos, milhões choram, se poucos vão sorrir com aquilo. Se der alegria para todos e o resto do mundo chorar, será feito. Eles não se importarão que esta grande, esse grande produto ou essa grande descoberta, se poucos beneficiaram demais com isso, será feito. mesmo em prol de muitas lágrimas para o mundo afora. Isso são os venenos que são criados, que nós comemos, que é julgado no meio ambiente, é esse princípio que é seguido. É bom para poucos? Dá muito dinheiro, dá muito lucro? O resto da humanidade vai sofrer com isso? A natureza, os mares, os rios? O ar, tudo será poluído? Não importa. Vamos ganhar dinheiro. Se nós não ganharmos, outra empresa vem e vai ganhar. Então, o mundo, hoje, é escolhida a possibilidade, é acessada aquela possibilidade que me dê benefício, não importa o resto. Só que, quando você escolhe assim, você vai carregar sofrimento mesmo para a sua vida. Isso faz parte do acesso também. desde o início, estamos repetindo para aqueles que chegaram agora, estamos falando do acesso a tudo que nós temos e passamos e sofremos e sorrimos e choramos, porque tudo já é nosso. Não tem nada novo, nada é feito cada dia, nada é descoberto cada dia para nós, mas tudo que é nosso já está pronto. grande profeta Isaías trouxe essa fórmula quântica para esse mundo e até hoje os cientistas estão assim, estarecidos com essa grandeza. Tudo já está pronto. Tudo, tudo. Então, o que é a grande sabedoria? É você acessar aquilo que é bom para você e é bom para quem estiver no seu caminho e estiver com você. Mas evitar a todo custo acessar aquilo que não é bom para ninguém, nem para você, nem para os outros. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de beber, por exemplo, e gosta de correr no seu carro em alta velocidade, o acidente já está pronto para você. Não vai acontecer porque você vai criar o acidente. Não é isso. Ele já está pronto. Mas você vai abrir o acesso a ele, dando a ele todas as condições que venham e participe da sua vida. E você vai participar. Porque se você deseja bebida, deseja alta velocidade, deseja um desequilíbrio que você nem está percebendo. Tudo isso são a força do seu livre-arbítrio trazendo para você aquilo que já é seu. Nada novo. Mas quando você já programa, cria o seu projeto de vida, olha, eu não quero pegar meu carro no dia que eu beber alguma bebida, eu não quero beber para ficar tonto nunca, eu vou usufruir do gosto de uma bebida que eu gosto até o limite que eu ver que chega e a partir daí não vou mexer, não vou dirigir o meu carro. Então você está cortando o acesso de tudo acidente, de tudo que possa acontecer com o fato de você beber. Então quando a vida é assim, você pode programar a sua vida. Essa é a maravilha. Você pode criar o projeto o seu de vida. Não é, Roberto? Você pode fazer o projeto de vida. Então crie no seu projeto de vida todo um caminho que vai acessar somente aquilo que é seu, o que é bom para você e é bom para os outros que tiver tudo envolvido com você. Você cria o seu projeto e persegue aquele projeto. E esse projeto, nesse projeto, pode ser o quê? Como eu gostaria de ser todo dia da minha vida. eu quero todo dia da minha vida pensar só coisas boas para todos, para o nosso mundo. Eu quero na minha vida a cada dia assim, me sentir mais a minha ligação com o meu poder, com o poder original que eu chamo de pai, que me criou. Eu quero ter essa ligação cada vez mais constante. Eu quero que pela minha cabeça não passe pensamentos de maldade contra ninguém. Eu não quero pensar qualquer maldade contra mal contra ninguém. Eu quero que cada dia minha vida, meu dia, seja uma bênção, seja uma paz. Gente, quando vocês criam um projeto desse, eu digo para vocês, com vocês não habitará nenhuma tragédia. não, não, absolutamente não. Porque você vai fechar todos os acessos de tragédia, de doenças gravíssimas, de acidente, de coisas terríveis, vai fechar. Digo para vocês que na minha vida eu fechei. Não me acontece tragédia, não me acontece acidente, não, minha vida é, eu cada dia que nasce o dia eu penso assim, eu sou abençoado e eu tenho que agradecer a isso o tempo todo. não me acontece. Agora eu pergunto, você trabalhar o dia, mas de chegar o dia tarde cansado, isso é tragédia? Isso é ruim? Não, isso é mostrar que você é capaz. Você é capaz de realizar, de fazer, você é um ser que tem poder. Não importa que o seu corpo canse, mas você realiza naquele dia e chega quando o sol se entra, se põe, eu realizei tudo o que eu queria nesse dia e por isso eu agradeço meu pai, eu agradeço toda a força que eu recebi da natureza, do universo. Então quando você vive em comunhão com tudo que está ao seu redor, as pessoas também tendem a estar em comunhão com você. Eu gosto de falar as coisas e gosto de falar de coisa real que acontece, para não ficar parecendo assim, ah, está falando de coisas que estão na internet, está escrito em algum lugar, não, coisas que acontecem todo dia. Estava eu no mercado ontem fazendo as comprinhas aqui para a nossa sopa quando eu olhei no meu telefone e vi um sinal e a pessoa me acorde, eu preciso de ajuda, me ajuda. Aí eu olhei a mensagem, uma pessoa realmente acontecendo tanta coisa e tal, eu passei um fica tranquilo, amanhã é dia, nós vamos trabalhar nisso, fique tranquilo e tal. e pensei, emitir uma energia para ela, para essas pessoas ficarem tranquilas e tal. Quando eu terminei e coloquei o telefone no bolso, aconteceu uma coisa tão estranha, quer dizer, estranha para os outros, não para mim, né? E de certa forma eu já estou acostumado com isso. Todas as pessoas que estavam ao redor começaram a olhar para mim e rir e me cumprimentar. Pessoas que eu nunca vi na vida. oi, tudo bem? Como vai? Boa noite, você está bem? Eu nunca tinha visto. E foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis. Senhoras de idade, homens, até crianças, olhando e rindo para mim. Gente, isso nunca foi comum e eu sempre estive naquele lugar há muitos anos já ali, fazendo isso que eu sempre faço que vocês sabem. Nunca aconteceu isso? Naquele momento é como se fosse assim, todos olharam para mim e riram e viram alguma coisa que eles não sabiam que estavam vendo ou viram coisas que não sabiam que estavam ouvindo, mas demonstraram como sensação do ser humano que estava naqueles corpos todos. Os seres humanos que estavam ali naquele momento perceberam a minha vontade de ajudar aquelas pessoas e todos acharam graça e se tornaram felizes com isso. Eu achei uma coisa tão diferente. Eu falei assim, não, até vou contar isso porque é uma coisa... Eu digo, pergunta a vocês, quem de vocês que já entrou no mercado cheio de gente que todo mundo que vocês não conheçam chega em vocês e fala boa noite, ri para vocês e olhe para vocês com graça, com gratidão, com luz? Normalmente as pessoas estão preocupadas com suas coisas, falam um com o outro, pegam alguma coisa ali, põem na sacola, põem no carrinho, saem, não olham para os outros. Normalmente é assim. Estão preocupados com suas coisas, com sua vida, com andar rápido que o mercado vai fechar. Mas naquele momento não, de repente pairou alguma coisa no ar. Eu olhei para as pessoas, a maioria dessas estavam olhando na minha direção e todas me cumprimentaram e sorriram. Alguns até chegaram até mim, mesmo assim, olhando para mim, ver se ela vai tocar no meu ombro, qualquer coisa assim. Eu achei tão interessante isso, mas eu estou acostumado com esse negócio de energia. Quando você emite uma energia, se vocês observarem, há uma correspondência no ambiente. Os animais correspondem a isso. Eu, quando levanto da minha cama, que eu abro a porta, que eu olho, eu tenho um cavalo que fica logo de frente à minha porta, um granhão, e ele, quando me vê, ele relincha e avisa a todos que estão lá atrás que eu levantei, que eles vão comer. E todos respondem ao mesmo tempo, ao me ver. E eu cumprimento a eles e agradeço. Poxa, meu pai, que bom que esses parceiros da criação estejam comigo, né? E eles me agradecem. E olham para mim com aquele olhar, tipo assim, aqui tem coisas boas para mim, né? Porque os animais, eles têm uma linguagem que quando você entra na frequência deles, é possível você conversar com eles. Só que tem uns detalhes importantes na linguagem dos animais. Os animais não falam individualmente como o homem. Eles não falam assim, eu quero isso. Eles não têm o indivíduo o que só o ser humano tem. Indivíduo. Eles agem como o grupo, como uma nada sempre, a fala deles. Então, em vez de eles falarem na primeira pessoa do singular, eu, eu quero, eu preciso, eu tenho, eles, se eles estão com fome, eles falam assim, eles dizem para você assim, fome, comida, fala do grupo. aí ele está falando tanto dele como de todos os outros. Se ele está com sede e ele fala assim, água, beber água, ele não fala assim, eu quero água, porque aí ele é o indivíduo. E eles não agem como indivíduo. Eles não têm a linguagem do indivíduo. Se vocês observarem, o ser humano sempre fala como indivíduo, como único. Raramente ele abre um parênteses e fala do grupo, né? Nós queremos isso, nós vamos fazer isso. Normalmente ele fala em nome dele próprio. Eu quero almoçar, eu estou com fome, eu quero aprender isso, eu vou dedicar a isso. Ele não diz assim, nós vamos dedicar, todos vamos comer. Raramente o ser humano entra no coletivo e age fala em nome do coletivo. Normalmente, em a maior parte das vezes, ele se vê e se separa do grupo e fala como ser único dos seus desejos, dos seus quereres. Os animais se falam sempre como grupo, como manada, como agrupamento. ele não especifica. Se o grupo todo ali, uma manada de animais, eles estão com sede, ele nunca vai especificar um ou outro. Ele vai dizer assim, porque o que ele sente, na linguagem dele, todos é a mesma coisa que um. Então, ele diz, beber água, sede, beber água, sede. Se vocês observarem a linguagem simplória de muitos, dos primeiros contatos com os nossos índios, naquela simplicidade racional deles, eles também tinham essa linguagem, né? Índio quer isso, né? Ele não falava assim, eu, não, ele sempre falava, índio gosta assim, índio, índio, quer dizer, índio, 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 É porque ele olha a manada, ele se identifica como todos, ele não se afasta do grupo, porque isso já é princípio da consciência, quando você se afasta do grupo, se vê e consegue ver o grupo. Aí é quando a consciência começou a habitar o ser humano, a matéria do ser humano aqui. É quando ele se afastou do grupo, se viu como um e viu que o um estava no todo, mas existia o um antes do todo. Quando o um se junta, o um, um mais um, mais um, mais um, forma o todo que é o coletivo. Aí é uma consciência coletiva, mas ele tem a capacidade de ter a consciência individual. E para que nós acordemos a consciência, você tem que primeiro acordar a consciência individual. Não tem como você desenvolver a consciência grupal antes de desenvolver a consciência individual. Você desenvolve a consciência, reconhece você, reconhece o todo, reconhece a criação, reconhece que você e o pai é um, você e o pai que te deu origem é um, aí a partir daí você pode levar o todo, ah, então todos e o pai também são um, porque todos também foram criados como eu, então eu posso juntar no coletivo e virar um com o pai. Mas se eu afastar do coletivo e chegar aqui, eu posso ser um com o pai. Porque o pai nos deu essa condição de nos ver, de nos separar de um todo, se ver, imagina vocês fazendo uma massa do bolo, massa, massa, pega uma bolinha e faz dela, desse pedacinho uma bolinha e põe de lado. Nesse momento você tornou um indivíduo uma bolinha. Se você pegar o bolo todo, aquela massa compacta e fizer cem bolinhas, você tem cem indivíduos. Se você pegar de novo essas cem bolinhas e massar junto, você tem o coletivo todo. Foi isso que o pai fez. pegou uma massa e fez os indivíduos e deu a eles cada um uma característica própria única e deu a cada eles um destino, uma direção, um caminho a ser percorrido até o fim onde eles vão encontrar a fonte da sua origem. E o pai nos fez assim. Então, quando você descobre isso, que você é um com o pai e é um com o todo, que você está no todo e o todo está em você, você então está começando a subir a grande escada da consciência maior de tudo ver. Mas hoje a grande humanidade que é uma massa, ela não se vê assim. ela não vê que ela pertence ao todo e o todo está dentro dela. E ela precisa saber disso, que quando ela mexe com ela, ela mexe com o todo. Se ela mexe com o todo, ela mexe com ela. se ela maltrata o todo ou parte do todo, ela maltrata ela. Está entendendo? Porque não adianta você querer mal aos outros porque você está querendo mal a si próprio, porque você faz parte desta grande massa que é o todo. Mas você pode se individualizar e exercer a sua consciência, a sua autoconsciência. e saber que tudo a você é permitido, mas você não deve exercer aquilo que é permitido na sua totalidade. Tem que passar pelo crivo da sua consciência. Eu devo agir assim com as pessoas? e se elas agissem assim comigo? Seria horrível. Ah, então eu não devo agir assim porque da mesma forma que eu não quero, para mim eu não posso querer para os outros. Mas eu gostaria como? Que as pessoas fossem cordiais comigo, fossem educadas, fossem bondosas? Sim. Então você tem que dar aquilo que você quer receber. Essa é outra lei da vida. Dê aos outros o que você quer receber. que você sempre vai receber. Porque quando você dá aquilo de melhor que é seu, você abre o acesso para que tudo que é bom que é seu venha para você. Quanto mais você dá bondade, mais você recebe bondade. Por quê? Você está abrindo o acesso da bondade que é uma possibilidade. Você pode carregar realmente só ódio no seu coração e não ter bondade nenhuma. É uma possibilidade. Mas quando você fecha essa possibilidade do ódio, da raiva contra todo mundo e você abre o acesso da bondade, então bondade chega em você. Então quanto mais você tem, você tem que dar. Já dizia o mestre, não é? Quanto mais bondade você tem no coração, você tem necessidade de dar essa bondade para os outros. por isso que abraço não pode mofar. Vocês têm que distribuir abraço, não tenha medo, abraça os outros, sabe? Dê bondade. Um bom dia, não pode ficar preso na sua garganta que vai virar uma bola aqui. Dê o bom dia para as pessoas, dê o boa noite, sabe? Dê isso melhor de vocês, porque isso é o melhor que nós fazemos aqui na Terra. Quando vocês passarem para o outro lado do rio e vocês olharem para essa margem de cá, vocês vão sentir que foi bom demais. Cada pessoa que vocês abraçaram, cada uma que você trocou um olhar de carinho, cada uma que você deu aquele bom dia e viu o sorriso dela para você, cada criança que você fez uma graça para ela e riu com ela, tudo isso vai ser coisas que vão te engrandecer do outro lado do rio. porque você não vai ter acesso aqui agora. Então você tem que agradecer aquilo que você fez. Vivemos do outro lado do rio das gratidões que você deixa nesse mundo. São os tesouros que você leva e continua recebendo. São a bondade, as graças que você fez às pessoas, as palavras de carinho, de amor que você deixou, o riso, as gargalhadas que você deu um com o outro, que maravilha que você deixou, essa energia grandiosa da alegria, tudo isso do outro lado do rio. Você vai olhar para cá e vai lembrar com aquela saudade gostosa. Puxa, isso foi bom demais. Isso foi delicioso. Mas há aquele outro lado, aquelas outras lembranças, quando você olha das ingratidões, dos palavrões, dos xingamentos, das agressões, que você olha para cá, mas olha o que eu fiz. Mas por que eu fiz isso? O que passava na minha cabeça? Por que eu não fui uma gratidão pela vida o tempo todo? Por que eu não agradeci? Por que eu não perdoei aquela pessoa que falou aquelas coisas e eu fiquei guardando aquela mágoa? Por que não? Aí você começa a se questionar por que você agiu daquela forma. Você fala assim, ah não, eu quero voltar lá, eu quero fazer tudo diferente. quero sempre agradecer tudo, eu quero ser bondoso com as pessoas, eu quero, sabe, agradecer sempre, eu quero sempre ter muitas graças, muito obrigado a tudo, sabe? Porque eu quero voltar um dia para o lado, desse lado do rio e eu quero olhar para lá e sentir felicidade e gratidão pela minha passagem por esse mundo. Alguma pergunta? Pergunta não, porque eu costumo falar para as pessoas de qualquer lugar. Eu costumo contar com as pessoas no mercado principalmente. Nem todas dão atenção não, mas tem muitas. pois então insista, continue, insista, não se decepcione se um bom dia não é respondido, isso não tem importância. Você não é capaz de penetrar no mundo daquela pessoa e saber o que ela passa naquele momento para que um bom dia não seja nem ouvido. Deixe que ela vá, não se irrite, permita que ela seja assim, porque quando você dá um bom dia e espera de voltar outro bom dia, também você ainda não entendeu. Você tem que dar, não importa se a pessoa corresponda ou não. Diga o seu bom dia. Ofereça o seu abraço. Se a pessoa não quiser, não tem importância, mas você fez a sua parte. Você se abriu, ofereceu para dar o melhor de você. porque nem todas as pessoas estão prontas para receber. O importante é você estar pronta para dar, para oferecer. Porque muitas pessoas, gente, dão um abraço à outra, mas não dão o acolhimento. É aquele abraço frio, quase por obrigação. Você tem que abraçar e acolher a pessoa. Você tem que dar o bom dia e revestir ela com a sua energia do bom dia. Quantas pessoas que você fala, elas escutam, mas não ouvem. Elas olham para você, elas olham para você, mas não te veem. Não se importe. Continue. Nós não podemos nos dar o luxo decepcionar nesse mundo e parar. Não vou mais dar bom dia para ninguém, ninguém me responde, não vou mais abraçar ninguém porque as pessoas me abraçam com má vontade, não vou fazer mais nada, vou ficar quieto no meu lugar. É sinal que você realmente não está ainda pronto, pronta para seguir os passos daquele homem maravilhoso que aqui teve, que não se importava com xingamento, com maltratos. O que ele tinha que fazer, ele fazia. A bondade que ele tinha que dar, ele dava. O amor que tinha que dar, ele dava, não importava quem fosse nem que cor, nem que estado, não importava se era um leproso no chão, sujo, imundo, mal cheiroso, não importava, ele dava e não se vangloriava disso. Ele seguia em frente fazendo e repetindo. Porque é o exemplo que arrasta, não só a palavra que ensina, mas o exemplo arrasta as pessoas a seguir. E ele fez isso. e a gratidão nossa deve ser sempre imensa, sempre quando nos lembrar dele, como o exemplo maior do ser humano perfeito que aqui esteve e que aqui está e estará sempre presente em nossas mentes e nossos corações. Até sábio que vem, muito obrigado a vocês. Aplausos. 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 Aplausos.